Agora, mande mensagens para haters. Você pode olhar para aquela câmera e responder aos haters. Quem ela pensa que é pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor, uma pessoa que tem um rabão bonitão, lisão, durão, que olha... Não tem quem não olhe, porque a bunda é bonita pra caralho, né? É verdade. Olha mesmo, tá mó gostosa. Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo. Quem aguenta? Ué, meu amor, tá com preguiça, vai dormir. Maravilhosa. Aproveita o prêmio da Fazenda, vai comprar roupinhas que combinam mais com você. Essas pessoas... Então, amor, essa questão eu vou deixar pra você. Se você quiser, eu te ajudo a comprar roupa que você quer usar. Que é assim, a vida é de cada um. Da minha, eu faço o que eu quiser, como você faz da sua. Então, eu não pedi sua opinião. E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem. Trabalhei vendendo bijuteria em Bangu. Trabalhei vendendo curso profissionalizante em Madureira. Trabalhei com telemarketing. Só desligava o telefone na minha cara, gente. Que tristeza. Trabalhei como cuidadosa, cuidadora de idosos... Cuidadosa é uma boa abreviação. Cuidadosa. Cuidadora de idosos, doméstica, babás. Trabalhei com bastante coisa. Só no FIF... FIF programa? Não lembro. Só. Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo. Então, vamos fazer uma cena agora no quadro FUNKU. Nós vamos fazer uma cena e a banda, às vezes, pode entrar rapidinho com o funk. A gente continua. Marcão também participa dessa cena. Um lugar. Ponto final do ônibus 918. Ai, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, sabe que horas passou o último ônibus? Fui roubada, menina. Ah, meu Deus. Vou dizendo pra você, pois agora mãos ao alto, sei que deu pra disfarçar. Passar tudo é um assalto! Não tem nada pra você levar, já levaram tudo, gata. Vou dizendo pra você, tô aqui bem de bangu. Se não tem nenhum rolojo, meu irmão vai passar o cu. Eu não vou passar o cu, vou te passar visão. Para de gracinha, senão vou te meter a mão. Olha só, mas que alegria, meu amor, mas que delícia. Merda, pontei a arma, vai chegando a polícia. Preste atenção. É a cara do freio da Blaze. Irmão. Me revista. Tô chegando agora e vou mostrar que a vida é dura. Eu te levo pra minha casa, sobe na minha viatura. O que tá rolando aqui? Cara, meu irmão, tá rolando que porra foi assaltar ela, meu irmão. Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão em você. Me prende. Me prende. Que eu vou te satisfazer. Eu vou dizer pra ti, chegar e vem na paz. Colar na minha vida, fica aqui e vem por trás. Mas calma, eu vou dizer, meu amor, não tô errada. Também sou da polícia, meu irmão, sou delegada. Opa, 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 delegada. Corre essa aqui, sou delegada disfarçada, disfarçada de delegada. O que tá acontecendo, não quero nem saber. Eu sou do Gat, amo você. Opa, tudo... Mas que linda agora ela, fez coraçãozinho, fez cena. Então essa história vai passando, muda pena. Ela pegou um cara que é policial. Se tivesse tiro aqui, abre o balanço geral. Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão. Batizado, casamento, circuncisão. Hoje a gente conversa. Eu queria te dar uma algema de casamento. Eu prometo, eu prometo ficar presa a você. Mas preste atenção. Tem que saber... Dá um sarradão. Opa! Quem vai dar um sarradão, ela vai até o céu. Vai, você pode casar, vai, já entrega o anel. Que essa mulher é muito foda, ela aqui é toda punk. E ela chegou onde chegou, extravasando com seu funk. Porque o funk é muito bom e dominou todo o Brasil. E se você não se gosta, vai pra puta que pariu. O funk é muito bom, vai entrando pelo cano. Que mané, a bossa é nova, vai, chupa Caetano. Caetano! Que isso? Não, não, não. Caetano, foi mal. Caetano, nada a ver, foi um quadro nosso de improviso. Caetano é maneiro, Caetano é maneiro. Ponto... Certo? Não sei se você nunca quer. Olha, é melhor... Isso mesmo? Até a próxima.